Já? Então vai, não. Já? Pode ir. Boa noite a todos. Um pouquinho atrasado, digo meia hora. Como está sendo o fim de semana de vocês? Tudo bem? Espero que esteja sendo abençoado como o meu também está sendo. Uma chuvinha atrapalhou um pouquinho o sinal, mas estamos aqui, e, graças a Deus, com muita saúde e muita vontade de distraí-los um pouco. Nós vamos começar nossa live com minutos de sabedoria de Carlos Torres Pastorino. E nossa lição de hoje é a lição 64. Não se escravize às opiniões de leviandade ou de ignorância. Não importa o que os outros pensam ou dizem de nós. O que verdadeiramente importa é aquilo que realmente somos. Tenha sua consciência tranquila, mesmo que seja condenado. Não se esqueça de que Jesus foi o condenado e Herodes foi o vencedor momentâneo. Mas responda, qual dos dois foi verdadeiramente o vencedor? Senhor Jesus, amigo incondicional de nossas vidas, o verdadeiro vencedor. Que nós possamos verdadeiramente não importar com o que dizem de nós, não importar com o que fazem conosco. Devemos importar verdadeiramente em te seguir, em sermos doutorados na arte de te imitar, a arte de colocar o Evangelho em prática, a arte de ser Jesus para aquele que mais necessita. Agradeço pela companhia, pela sabedoria deixada, pelos mandamentos, por tudo que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Peço ao Pai que nos abençoe e agradeço pela vida, pelo fim de semana, pelo momento de descanso e, principalmente, peço aos senhores que leve a cada lar daqui representado do Dor, do Perse, e a cada lar de quem escutar esta live, agora ou depois, muita paz, muito amor, muita luz, muita vontade de seguir em frente e muita fé. Que aqueles que estão passando por momentos difíceis, como com as drogas, com qualquer tipo de vício, enfim, aquele que está também nos hospitais, que estão aí nos leitos prestes a falecer, enfim, que toda a família, que todos eles possam, de forma mais do que especial, receber a ajuda dos senhores, hoje e agora e por toda a eternidade, que assim seja, graças a Deus, em nome de Jesus. Dia 1º de setembro, tem Power Night, eu vou colocar aqui com o DJ Dendem, DJ Nin e DJ Fusa, arrepiando, sacudindo e fazendo a alegria da galera. Vamos ver quem está aqui, Paulo Lisboa, meu celular, Regina Minelli, e a todos que irão entrar. Meu, muito obrigado desde já pela participação, mais uma vez, perdoe um atraso, mas vamos que vamos, o seu Tadeu Múrcia também está aí, meu querido papai, benção pai, Deus te abençoe, e te ilumine sempre, muito obrigado pela vida, ok, seu Tadeu? brigadão mesmo. A Rejane Valadares, também está entrando, enfim, a gente vai mandando, a gente vai mandando os alôs aí, a Rocha Desidério, Bragança, Ademilson Correia, brigadaço, vamos curtir uma música aqui, e dia 1º de setembro, tem Power Night, lembrando que os ingressos mais baratos, eles vão ser vendidos até as 23 horas, as 22, as 23, ingresso a 10 reais, após as 23, 15 reais, vamos começar desse jeito aqui, está preparado? Prepare-se, é hora de dançar, Power Night, a sua balada. Power Night, Power Night, I woke up, into my girls place, from town, so all the guys can see, downtown, is where we were heading, all out, Tchau. 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 Power Night. Só toca as melhores. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Power Night. Só toca as melhores. Tchau. 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 O melhor da noite é só aqui, na Power Night. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri